Começando aqui o dia 2 do projeto Game Changers. Bom, o objetivo é levar a loja do Léo de 0 a 1.000 reais em vendas. E até agora a gente tá muito bem. No primeiro dia a gente conseguiu ter um resultado bem legal. A gente criou a loja dele e estruturamos a parte da oferta irresistível. Hoje é o dia 2 e eu quero começar a rodar os anúncios do Facebook. Então eu vou mostrar pra vocês exatamente a estrutura que eu vou usar pra poder criar os anúncios do Facebook do Léo, achar produtos legais, criar uma arte e já começar a rodar esses anúncios dentro do Facebook Ads. Hoje vai ter um conteúdo bem prático. Eu vou mostrar exatamente como que eu peguei um produto, coloquei na loja do Léo, comecei a rodar na loja dele pra gente já poder começar a fazer as primeiras vendas. Mas eu posso falar pra você que isso daí é apenas 10% do que realmente aconteceu. Porque a gente não fez só um anúncio. Na verdade a gente fez vários e vários e vários anúncios. E um deles funcionou muito bem. E isso como eu falei é apenas 10% do que a gente tá mostrando aqui. Se você quiser saber 100% da minha metodologia, dá uma olhada no Projeto 100K, que vai ser um evento ao vivo que eu vou fazer junto com o João Alberto, totalmente gratuito. Te ensinando exatamente como que a gente desenvolveu uma nova metodologia, que foi uma junção da metodologia que eu usei no Game Changers com a metodologia do João, que ele tá usando com os alunos dele. A gente juntou as duas metodologias e a gente montou o Projeto 100K. Onde a gente não vai levar a sua loja de 0 a 1.000 reais. A gente vai levar a sua loja de 0 a 100 mil reais. Então se você quiser dar uma olhada nesse projeto, ele é grátis. Você pode se inscrever pra poder receber esse treinamento gratuito, pessoal. Ele não vai ter replay e vai rolar no dia 7 de julho, às 2 horas da tarde. Então, de jeito nenhum você pode perder esse negócio. Porque vai ser realmente algo sensacional. Não é de 0 a 1.000 reais. É de 0 a 100 mil reais. A gente quer realmente trazer uma mudança de vida. E pra isso a gente precisa te tirar do padrão. É algo tão fera que nem eu sozinho consigo explicar. Eu tive que juntar com o João Alberto uma fusão de metodologias pra gente poder passar o melhor conteúdo que vocês vão ver provavelmente desse ano inteiro, pessoal. Então clica agora no link da descrição pra você poder se cadastrar no evento gratuito. E bora botar os anúncios do Léo. Começar aqui a fazer os nossos anúncios, beleza? Bom, primeira coisa, eu vou criar um anúncio do zero aqui pra vocês. Então eu vou selecionar um produto e já vou começar a criar esse anúncio. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou vir aqui primeiro no AliExpress, pessoal. Eu quero selecionar, na verdade, um produto junto com vocês. Eu vou mostrar exatamente como é que eu vou achar esse produto aqui. Olha, a minha ideia é pesquisar produtos que poucas pessoas estejam vendendo, mas que ao mesmo tempo tenha pelo menos algumas pessoas vendendo e que dê pra me vender. Então eu quero achar um meio termo. Eu não quero um produto que esteja todo mundo vendendo, mas eu também não quero um produto que não tenha ninguém vendendo. Vou pesquisar aqui alguns produtos legais, prez. Então eu vou pesquisar aqui primeiro Relógio Smart. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. Bom, a gente tem vários relógios. Quero encontrar algum produto que dê pra me vender de graça. Vamos ver aqui os mais pedidos. Vamos colocar aqui no máximo produtos de 30 reais, que aí eu vou conseguir encontrar um produto que dê pra vender de graça. Olha, legal. Aqui a gente já tem alguns smartwatches. Na verdade, não seria um smartwatch. Eu acho que é só a parte da pulseira dele. É só a alça da pulseira. É, eu não quero esse daqui ainda. Vamos ver se a gente não consegue encontrar um headphone legal. Headphone é um outro produto bem interessante. Vamos ver aqui quais produtos, quais headphones que a gente teria, que dê pra gente vender de graça. Bastante fones, mas eu acho que fone também ainda não seria o ideal da gente vender de graça. É bem legal essa parte de pesquisa de produtos, pessoal. A gente tem que ter várias ideias e simplesmente pesquisando pra encontrar o melhor. Ou a gente pode utilizar aqui também as estratégias que eu ensinei no primeiro dia de mentoria, onde vocês podem basicamente encontrar já produtos vencedores, né? Utilizando o site ecomhunt, entre outros. Esse daqui é um fone clássico da Apple. É bem legal de vender também, mas enfim, não é o ideal. Mas, na verdade, eu acho que eu vou vender um mouse, cara. Vamos ver. Mouse gamer. Mousepad, talvez. Mousepad, vamos ver. É, mousepad tem bastante. Eu acho que dá pra gente encontrar um que dê pra vender de graça. Vamos ver. R$30,00. Bom, vamos ver aqui se a gente encontra um legal. Olha, esse aqui daria pra gente vender de graça, pessoal. Esse mousepad aqui a gente consegue... Ah, não, na verdade não, por causa do frete dele. Vamos dar uma pesquisada. Vamos botar frete grátis. E vamos organizar pelos que tem mais pedidos aqui. Bom, olha, aqui eu já encontrei um mousepad legal, R$29,00. Mas ainda não é o que eu quero pra poder vender de graça, cara. Vamos dar uma pesquisada melhor. Olha, esse daqui dava pra mim vender de graça. Só que eu acho que não é um mousepad que as pessoas vão comprar porque eu não tenho uma grande ideia por trás dele, né? Ele não resolve nenhum problema. Então, é legal que a gente encontre algum outro mousepad. Vamos ver aqui se a gente não consegue pegar um mousepad de LED. Mousepad de LED. Olha só, cara, legal. Existe. Realmente existe. O pessoal gosta muito de produtos de LED, então é interessante a gente vender produtos desse estilo. Olha que legal, cara. Ele é um mousepad, pessoal, que ele brilha, mano. Esse produto aqui é massa. Eu consigo vender ele por uns R$120, R$130,00 até R$140,00. Porque ele é um mousepad que ele brilha, então ele vem com um negócio brilhante embaixo. E aí já é uma ideia um pouco mais legal, né? O pessoal gosta... O pessoal gamer sempre gosta do que brilha, então dá pra gente vender um mousepad nesse estilo. Bom, vamos começar então pra poder criar os anúncios dele aqui, beleza? Bom, vamos criar os anúncios dele aqui, pessoal. Olha, pra criar os anúncios, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar a arte. Então vamos aqui pela primeira etapa. Eu tenho que criar a arte do anúncio. Bom, eu vou encontrar aqui então, né? Já peguei aqui o nosso mousepad que brilha. Eu vou vir aqui e vou encontrar uma imagem legal pra ele. Uma imagem legal pra esse mousepad seria provavelmente pegar uma foto dessas aqui. E aí eu vou agora lá no Canva, pessoal. Canva seria um aplicativo que a gente consegue editar pela internet. Então a gente vai conseguir vir aqui na internet canva.com e vai conseguir editar, no caso, esse mousepad. Então eu vou clicar aqui em criar anúncio. E eu vou selecionar aqui, no caso, o tamanho desse anúncio. Que seria aqui pelo Facebook. E já colocou, né? No caso, ele já vai criar automaticamente pra gente o tamanho do anúncio. Basta você clicar aqui em Create Design. E aí vai aparecer aqui, ó. Facebook Edge. Ou você pode descer lá embaixo, pessoal. E vir aqui pra aba de Facebook Edge, tá certo? Então aqui a gente já vai ter essa aba. Eu vou arrastar agora o produto que eu selecionei. No caso, foi esse mousepad. E aí eu vou vir aqui e vou simplesmente colocar ele assim, olha. Vou colocar ele aqui. Bom, como vocês estão vendo, ele não ficou uma imagem já tão legal de primeira, né? Simplesmente, se a gente não pode simplesmente colocar o produto aqui e escrever... Na verdade, a gente tem que dar uma mesclada com o fundo, né? Vocês estão vendo que tá um contraste muito grande. E o fundo do mousepad, se eu for esticar tudo aqui, ele não vai caber. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o fundo preto. E eu vou tentar fazer uma... Pra gente poder deixar, pelo menos... Eu acho que dá pra gente colocar, na verdade, dois mousepads aqui, olha. Então vamos pegar aqui de novo a foto dele. Dá pra gente pegar esse daqui, ó. Vermelho. Vermelho fica bonito, ó. Vamos pegar o vermelho. A gente vai vir aqui no Canva agora, vai arrastar pra ele. E beleza, temos aqui outra foto do mousepad de LED vermelho. Vou ajustar ela aqui pra ela ficar de acordo com o que eu quero. Bom, posso dar uma esticada nela, talvez, aqui, ó. Pra poder deixar ela um pouco maior. Assim como eu vou fazer com o verde. Parece que os dois, eles não estão na mesma dimensão, né? Então eu vou deixar mais ou menos os dois do mesmo tamanho aqui. Porque a gente consegue unir eles. E agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou jogar uma faixa aqui em cima. Então eu vou vir aqui na aba de Elements, que vai ser essa terceira aba aqui. Eu vou jogar uma faixa aqui em cima pra poder estar, no caso, escrevendo algum texto. Então eu vou escrever aqui, no caso, um texto básico. O que seria um texto básico? Seria basicamente você escrever o que é o produto. Então eu vou colocar aqui. Chamaria uma atenção da pessoa. Bom, eu colocaria aqui, cara, provavelmente algo em torno de... Ou eu garantir o meu, ou este mousepad é incrível. Na verdade eu colocaria assim, ó. Você precisa ver este mousepad, beleza? Colocaria algo nesse estilo aqui, olha. Então você precisa ver este mousepad. Porque aí já chama bastante a atenção das pessoas. Agora eu vou pegar um quadrado. Então eu vou descer aqui na aba de Elements de novo. Eu vou selecionar aqui Shapes. Que seria essa parte de baixo aqui. E eu vou colocar um quadrado. Somente pra fazer uma moldura em volta aqui do meu anúncio. Ou criar uma mini moldurazinha aqui. Beleza. Bom, basicamente eu vou colocar assim, ó. Você precisa ver este mousepad. Porque aí já vai chamar bastante a atenção da pessoa, pessoal. E é basicamente isso daqui que a gente vai querer, cara. Eu vou querer chamar a atenção da pessoa. Pra poder clicar no produto, né. Então eu posso colocar também algum emoji aqui. Pra poder chamar mais a atenção dela. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um PNG de emoji. Deixa eu só reestruturar aqui pra moldura ficar bonitinha. Então eu vou pegar aqui. Vamos dar uma olhada num emoji legal. Qual vai ser um emoji que chamaria a atenção aqui da pessoa? Esse daqui provavelmente chama a atenção. Eu sempre costumo colocar emojis, pessoal. Quando eu faço anúncio de foto. Porque ele chama muito, mas muito a atenção da pessoa. Então é algo bem interessante de vocês fazerem no caso. Então vou arrastar pra cá. Vou colocar esse emoji pra poder chamar a atenção aqui do pessoal, né. Então a gente vai pegar aqui. Colocar esse emoji aqui do lado. Você precisa ver esse mousepad. Massa. Eu achei que ficou legal, hein. Assim. A ideia não é criar um anúncio com o design perfeito. Mas um anúncio que chame a atenção, beleza. No caso, esse daqui. Lembrando que é um básico de Facebook Ads, pessoal. A gente não vai criar nenhum anúncio profissional aqui no começo. A gente simplesmente vai criar um anúncio que já dê os primeiros resultados. Mas que não seja aquele anúncio profissional. Aquele anúncio onde a gente vai testar milhares de pessoas diferentes, etc. Lembrando ali que esse é um tutorial bem básico pro pessoal que tá na mentoria do Game Changers. Então a ideia é simplesmente ensinar o passo a passo pra gente criar ali os primeiros anúncios. Então aqui eu já criei a minha imagem de anúncio. No caso, essa daqui é uma imagem pra feed. E eu vou baixar aqui agora essa imagem, beleza. Eu vou baixar pra mim poder colocar dentro do... Pessoal, passando aqui agora pra poder finalizar o nosso dia 2. A loja do Léo tá com resultados já sensacionais. Realmente muito top mesmo. E bom pessoal, hoje eu tô aqui passando pra poder finalizar com vocês. Que eu queria dar duas notícias bem importantes pra todo mundo ali que tá acompanhando o nosso canal. Vocês estão acompanhando a metodologia aqui do projeto Game Changers. E realmente o pessoal tá conseguindo resultados bem legais. Só que eu posso falar pra vocês que o que a gente passa aqui nos vídeos é só a ponta do iceberg. É só 10% do que a gente vai passar dentro do evento ao vivo que vai ser no dia 7 de julho. Então, se você tá vendo aqui o projeto, se você quer aprender mais sobre e-commerce, não perde esse evento. Que o link vai tá logo abaixo aí na descrição. Vai ser algo totalmente gratuito e você vai poder acompanhar diretamente do seu computador. Vai ter um conteúdo muito grande. Então, eu te espero lá. Realmente vai ser algo sensacional. Enfim, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. E eu te espero dentro do evento no dia julho. Eu quero apresentar pra vocês lá o projeto 100K. Eu quero apresentar pra vocês lá.